E aí, legal, Bambi B, pô. Tá, isso. Cara, a gente entendeu, a gente entendeu, a Furi entendeu. E aí, morreu pegado. Uma grande festa, uma grande festa. Tocando terror neles. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. Começa, é o jogo. Bora, 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 Furi. Ai, Furi, a primeira. Aí, a primeira do jogo, a Furi, beleza, 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 salvou. Nossa, devolveu pela smoke. Uma bala, né? O Jamie fez pimba. Cacerato. Não plantou, parou. Plante aí. 3x3. Agora, né? Norberto plantando. Já garante aí, né? AC4. 3x2. Yuri. Ai, Norberto, muito... Cacerato pegou kit, pegou kit. Ai, está com bastante vida ainda. Beleza, hoje tem. Que bonito, velho. Hoje tem plant do Cacerato, que beleza. Um pouquinho para começar esse... A Red, né? Contra Falcon. O segundo, eu não sei, né? Se pega, mas quando vem só um aí, dá ele. Na boca da varanda, esse smoke do Jamie aí. Cacerato e valoriza. Nem adulto, hein, Cacerato. Nem adulto, velho. Ai. Nada adulto. Calma. Celo. Esse pixel é difícil. Calma. Esse pixel é difícil. Esse pixel é difícil. Olha o tempo. Olha o segundo. Olha o segundo. Ai, Jesus. Fica no golpe, caceta. Muito bem sincronizado. Aí, o time da VP, você é uma cobra, né? Né? Essa é a arte aí dos caras, velho. Caramba. Pô, mas o excuse deu uma ajudadinha ali, né? Faltava potinhos e marota ali no bom, e dava para ganhar no tempo. Molotovou. Legal que o fanning, nossa, meu Deus, eu sou cheio de molotov. É, mas onde precisava aí, ó. 10 segundos, galera. Caracerato, ó. De novo, 8 segundos. 8 segundos. 6 segundos. É brincadeira. É brincadeira, velho. É brincadeira, mas os caras conseguem. Beleza. Legal, legal. Vamos. Vamos. Caramba! Linda. E agora tá no jogo da classificação. Calma. Aqui, classifica em terceiro lugar. Olha, ó, ó. E vai, e vai, e vai. Lerdinho. Vem, a torcinha linda, linda, linda. Legal, Caracerato. Legal, Caracerato. Já matou o round. 30 segundos, galera. É só ganhar no tempo. Nossa, Jamie. Moca no bombe que eles não têm velocidade. Moca no bombe que eles não têm velocidade, pô. Eles vão ficar parados. Moca no bombe. É bom, né? Beleza. Beleza, Fallen. Guardou. Jamie time. Jamie time. Ganhamos. Beleza, ganhamos. Ganhamos. Fallen. Beleza, Fallen. Beleza, Tchel. Lá de trás. Tranquilo. Filho, 35 segundos. Tá guardado. Jamie time. Guarda. Não perdeu nenhum round barato. Eita, eita. Eita, legal. Que sal, Caracerato. Legal, segura. Ainda tem cinco balas. Segura mesmo um pouquinho. Beleza, legal. Segurou, fez a dele. Fez a dele. E usou a smoke deles ainda, né, velho? É. Foi da hora isso aqui. Beleza. Não, não guardar nada. Leleque, ele é perigoso. Ele é perigoso. Olha onde está o Jamie, escuro baixo ainda. Caramba, velho. O Jamie ainda vai aparecer. Olá. Meu amigo. Meu Deus do céu, olha como eles... Aqui defuso direto. Aqui defuso direto. Não, olha onde o time já está. Caraca. Que grande dos dois, cara. Trazer esse pistolzinho. É aquele jogo. Agora a gente que põe o ritmo, né? O TR. Vai saindo, né? O TR. Perdeu a posição, mas não perdeu a vida. Leleque. Caramba, o Leleque está avançando ali, né? Ele e o companheiro ali. Ele e o Jamie. A flecha passou atrás. Legal. Ah, Roberto. Olha isso aí. Aí cagou, velho. Cagou. Meu, 3x2. 4x3. Está dando a volta pelo fundo, né? Os dois ali. O Jamie já está lendo. O Jamie já está lendo. O Yuri. O Yuri Cacerato. O Jamie no estrelazinho. Balentário pela varanda ali um pouquinho, né? Atrasado. O Jamie, cara, ele saca. Ele reposiciona. Ele abriu demais, velho. E ainda matou. Aí não podia pegar essa aqui. Eu falei que era do bombe, hein? Ó. Ah, chegaram por trás. Chegaram por trás. Não, o Norberto está vivo ainda, velho. Chegou por trás ali grandão, Lininha. Demoramos, velho. Chegaram por trás, cara. Chegaram por trás, velho. 3 na B tem ali, né? Fame tem o Leleque. Tem o Fleet. 3, 3, 3, 3, 3. Nossa. Legal, 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 legal. Mas deu muito bom. O Leleque, ele foi muito, muito safe, né? Ele atrasou demais, velho. Ele atrasou muito. Olha aí. 2x1, você vai tentar o Jamie vai guardar. O Leleque, ele foi ultra conservador, né? Guarda. Olha lá. E aí a gente vai fazer, ó. De novo, os caras vêm pro Bomb B com 3, né? Nossa. Ai. Beleza. Viu os dois. Mais um, cara. 1x2. Ganhável. 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 O problema é a C4, velho. Take Plants. Bora, Skulls. Traz pra gente esse round. Pra tirar todas as armas da VP ainda. É o round, pô. Ele vai tirar as duas armas. Isso aí é o que ele vai pegar. Vai vir uns dois pela porta. Dá, hein? Ah, passou muito a mira, velho. Um jogador, time da VP, começa a fazer aquelas apostas que a VP sempre tem também, quando abre uma certa vantagem. Ó. Legal. Legal. Vamos, vamos aguardar. Bem pedido, chat. 11 e 8, bem pedido. 11 e 8. Aí, eu falo. É que ele vai pra você, tigrão. É, 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 é. Diga. Tá, o jogo. Pergunta séria, né? É, o jogo. Muita gente aí. É a Catimba da Virtus.pro. É, acompanhando e com essa dúvida, né? Cadê, ó? Deixa eu pegar aqui. Legal. É só o Jamie. Só o Jamie, só o Jamie. Nossa. Ó, ó. Nossa. Que medo. O senhor querendo dar, né? Só que o AC4, olha onde o AC4 tá, rapaziada. Olha, olha onde o AC4 tá. Boa, essa. Beleza. Carcerato. Deixa ele, deixa ele expulso. Guardar. Adulto. Boa, que beleza. 11 a 9, rapaziada. Fleet time. Vamos pra cima, velho. Carcerato tá fazendo uma ótima partida, hein, mano. Da hora. Terroristas ganham. 11 VP. Eu vou pedir esse. Vou pedir esse. Pode, vai dar dois, velho. Pra trazer essa Dust 2. Beleza. Olha. Seria spawn mais bom que era duas kills, velho. 7 e 4. Caramba. 7 e 4 aí. Achei comigo o pessoal da VP parar de dar risadinha. Não é 4 e 7. Aí a VP tem que guardar, né? Guarda aí, VP. Opa! Cara, matou ali, né? Cara, tem outra molotov, hein? Mano, mas tá de boa, tá, ó. Mano, vamos acreditar esse round. Pede esse round, rapaziada. Energia positiva, Vsmoak. Os caras têm que ir, né? Guarda aí. Um impacto em três. Ah, aí. Isso! Guarda, guarda. Vai embora. Ó, por trás. Agora eu tô vendo. Aí o Fallen também viu. Legal. Tem que guardar. Aí, ó. Mano, chegamos, rapaziada. Que beleza. Parabéns, chat. Porra, mano. Mérito total. O chat puxou. Tigrão emendou. Já foi mais um pedido. Valeu, VP. Valeu. Leleque matou o Skulls. Nossa, só tem ele. Só tem ele. Norbert. Mentira! Meu Deus. Ah, Norbert. Meu Deus. Que cagada, cara. Como pode alinhar três, velho? Caramba. Norberto. 12 a 11. GG o OT, velho. GG o OT. Eu peço esse. O. Miu. V. O. Miu. W. What? M. 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 Pollen. Aqui virou obrigação, velho. O chat, eu, Michel e minha pedindo. Se der isso daqui, a gente vai ter... A gente teve um 100% de aproveitamento na pedida, velho. Sinistro. Caramba, tá aí. É isso, com a crava, 100%. Tá aí. Garotinha ainda tem, não tem? Aí, ó. Brinca com ele. Brinca com ele. Brinca com ele. Vamos. Vamos. 100% de aproveitamento na pedida, velho. Eu acreditei que tava muito osso, velho. E a Fúria, acredito aí, pelo que a gente viu, começou a entender o que tá funcionando mais, né? Ó lá. Começou a entender o que tá funcionando mais. Mas já começa o round. Fuck! O jogador profissional caga muito, né, Linhinha? Caga. Legal! Legal! Bambi B! Pô! Tá, isso! Cara, a gente entendeu. A gente entendeu. A Fúria entendeu. Morreu. 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 Que impado, hein? Uma grande festa, velho. Uma grande festa. É! Tocando terror neles. Mano, acho que deram o crio no fogo. Então. Mas o Fêmea, ele perdeu um tempinho. Ai, a C4, corre, corre! Boa, boa, boa. Perdeu tudo, perdeu o timing. Ai, é só esse cara na B. Olha até o final, esse é o Tato. Olha até o final. Meu Deus, ele tá ali! Caralho, que sangue frio, Leleque. Pô, você merece ver esse round, cara. Ele matou o que tava com dois, né? Foi? É. Fério mesmo. Fez uma guerra na Nilba, mano. Fério mesmo. Parabéns. Aqui é parabéns. Que é parabéns. Porra! Parabéns, velho. Mais de uma hora de mapa. Mano, você fica ali brisando, né, velho. Pô, de repente no meio do round eu me pego pensando na vida, velho. Sim, sim, é bom. É. Legal, Skulls. Legal. Caiu o cello. Não abre, não abre, não abre. Beleza. Não abre. Ah, ah. Jogou muito, Skulls. Jogou muito, Skulls. Jogou muito, Skulls. Jogou muito, Skulls. Você joga muito, Skulls. Você joga muito, Skulls, Skulls. Bem jogado, Skulls. Begeu a terra, rapaziada. Ai, 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 ai. Meu Deus, esse bagunça. Meu Deus, esse bagunça. Pô, Yuri. Pô, Yuri. Uri, cello. Não tem. Não, mano. Sai daí, sai daí. Finaliza. 10 de HP. Cara, Norbert é bom de AWP. Se o Norbert pegar uma Q com essa AWP aí, eu sou uma uva, viu. Passou. Boa, Molotov. Ai, a Molotov passou. Nossa. Não, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Ai. Oh. Morre. Ai, não. Como é que o flit tá, mano? Pena! Viu do flit? Não, Jamie com 18. Norbert com 10. Aí eu falei que ele não ia pegar uma Q. Puxa, USP, Fallen. Nossa, olha aí o jogo de xadrez. Fallen ou Jamie? Jamie! Olha o risco de daquele escuro, velho. Achar que não tem ninguém, tem quatro bases, velho. A falsa informação, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Nossa, é... É feio que eles não compraram. Está cheio de gente aí. Nossa. Nossa. Ai, uma... Na última bala, hein, Flit? Brincadeira, bicho. Nossa, giramos. Nossa, que desastre. É, tu uma bala. Que desastre. Vê, cara. É, deu ruim, velho. Deu ruim esse round aqui. Tudo que tinha para dar de errado, acabou dando, velho. É, toca aí, toca aqui, né? Tp. E... Cara, ele vai ser rasgado, boa. Skulls? Linda. Pronto, cc4. Fica de boa. Ai, ó, Skulls. Para que lá penetrar, né? Vamos achar esse ponto de PR. Aí, ela vai... Boa! Beleza, cacerato. Tira a cara! Parece que ele ia morrer, né, mano? É? Deu bom. Tem que o que... PP2, fúria a zero. Polen e cacerato ali. Vai ter que jogar inteligente, velho. Deixa aí, né? Ó. Sai fora, cacerato. Sai fora. Sai fora. Clicou. Clica no clico. Clica no clico. Ai! Isso! 2x1. Tiramos todas as armas. Linda, galera. Linda, linda, linda. Beleza, chegamos, velho. Chegamos. É, às vezes ali, né? E a galera do celular também, né? Carro ali, só ouvindo. Imagina. Cara, tem um negócio também que eu não tô ligeiro, velho. Mas eu acho que dependendo da operadora também, né? Ela... Alguém me responde porque esse frog não responde. A Vúria virou o primeiro mapa? Pô, cara, a gente tá acabando de... É, basta ver, cara. Mas eu vou te ensinar que, às vezes, você é leigo e novo, né? Ó, ali em cima tem dois buracos que mostram quando você faz um mapa. Fica aí, velho. Só o plant valeu esse round. Sério mesmo, valeu o plant. Tava muito difícil, velho. Telo, legal. Telo! Ai, mas só... De novo. De novo, um desgraça. Que desgraça! Tá muito, no detalhe, é isso. Cinco a um. Pô, esses sprays vão deitando no trem, é raro, né? É raro, né, velho? Segunda vez que a gente veja. Opa! Ai, tomou um HS. Pega ele. Ele não vai... Nossa, já jogou a arma. Bora, bicho! Detalhe, né? Se ele morre naquela posição, a arma dele já ia voar, né? Toma, marreco! Opa! Essa galera do YouTube muito legalima, kkkkkkkk, fecha essa live flopada. Opa! Porque cacerato tá sem colete, né? Fallen tá sem colete. Vai guardar essa W, James? Você já era, James. A James nem tá tentando ganhar mais. Ele tá tentando é guardar a peça dele, mas toma. Lindo, Rádio. Que beleza, velho. Ó a arma aí, a peça lá embaixo do prédio. Jogaram lá pra longe. Não, ele não volta a mirar ali mais. Ele é, então... Oi! Caramba! Nossa, tem... Beleza, cacerato! HS, trade, trade, trade! Trade, Jamie ali, né? E flit. E vai quebrar a economia aqui do time da VP, velho. A funda oficialmente aí no mapa, velho. Guarda, VP! Guarda! Maravilha! Guarda, carambola! Aí! E aí, o cara tá agachadinho. Ai! Uia! Beleza, Tchelo! Tchelo, tá jogando muito, hein, Tchelo! Tá jogando muito. Beleza, Tchelo! Ia enxerar os dois, o Fê, me... Vamos pro 5x5, eles vão guardar, pô. O partido aí que tava 5x1, os caras tomaram o proibido, mas todos, velho. Olha aqui, olha um pixel aqui, o Fê. Trabalha mais de 10 horas sem reclamar. Vai, Fê! E o nome desse profissional se chama Streamer. E o último, eu mais um. Cara, tá muito bom. Aqui desandou pra Virtus Pro. Olha lá, Tchelo! E aí, Eletronic, tá agachadinho! Que beleza, tá girando, velho, tá girando! Ué! Nossa, arremessada! Sabe o que eu acho curioso, Liminha? Olha lá, ó. Olha a roda! Beleza, fez assim. É que eu falo um negócio desse, e aí o pessoal fica, né, ridicularizando a sua profissão aí de streamer, Liminha. Assistindo também, né, alguém trabalhando ali. Mas o nosso trabalho é assistir, o trabalho dele é assistir. É, é. Não é? Quer dizer, o nosso trabalho é não trabalhar, né, o que nos permite. Não é isso? Não é assistir. Tchelo, beleza. 3x2. EP, 5. Fúria, 6. 3x2. Fleet, tá aí. Ô, ô, toma! Que beleza! 7x5! Loucura, hein? Clima tá bom, velho. Olha, olha a bereta do Fallen. Beleza! Ih, ó, é rush longaço! Cara, boa tática do do PP. Pô, foi todo mundo. Nossa, o Tchelo... Passa um bom troço. Come longaço e vai lá pela direita, né, aí. Complicou. Pô, diferenciado, velho. Diferenciado, 7x6 aí, botaram ali o... botaram pelo longo, Liminha. E aí ele se infiltra, né, pega uma posição, pra justamente na hora que o pessoal começar a entrar do time dele, ele bagunçar nós, ó. Aí, ó. Ó a bagunçada. Ó a bagunçada. Tamo na roda, viu? Tamo na roda. Aqui, aqui oficializa, velho. Ai, 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 ai. Tio aí, Tigre, velho. Demorei até, viu, Liminha? Tio na roda. Caramba. É, o CT. Quando toma muito freg dormindo, velho, a roda tá girando, velho. Tá, o escudo... Olha o... Ah, de novo, de novo, de novo ele penetrou, né, gente? É, eles já entenderam aí, né? É, aí... É, caramba, velho, com requintes de... É, mas bem parecido com o rolê do jogo do FURIA vs Vitality, né? Que foi um bom TR, mas o CT nada de nada, né? Oi, Limas, olha a DM. Fez a foto? Cadê? Os turistas ganham. Nossa, feio, meu. Não, 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 não deu esperança, né? Nossa senhora. Não, não teve diálogo aqui, a gente foi amassado. Caramba. Valeu. Igualzinho ao jogo do Vitality. 7x5 de TR, 8x0, 0x8, né, de CB. Toma esse tapão aí, Norberto. O soft, né? Não tamo soft, muito pelo contrário. Toma, 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 toma. Quero o bem, toma, toma, toma. Ai, Fallen. Não pegou a kill. Legal, beleza, expulso. O que ficou? Mas o Cacerato também conseguiu pegar, 3x2? Ah, Norberto, vai ficar x1. Ai, 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 ai. Pô, tava bom. Aí ficou ruim, aí ficou pior ainda. Pô, ia pegar mó info, né? Você ia pôr ele atrás de parede só espontando, velho. Opa! O que é isso? Olha o seco. Olha o seco, seco. Seco, sequinho, seco, sequinho. Calma, rapaziada, respira. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Toma! Toma, Marreco! Toma esse eco, steco. Toma esse eco. Toma esse eco aí. É, no seco. Limita qual o objetivo desse jogo. Ouja essa ump, né? Ai, 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 olha a ump. Toma o HS ainda. Essa ump é uma... Meu Deus. O que é isso? 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 Os caras acharam o bombe aqui. Acharam o bombe. Caramba, caramba. Toma aqui! Beleza, Tchelo. Beleza, Tchelo, Tchelo, Tchelo. Toma, hein? Caiu a casa. Olha aí a bagunça. Caiu a casa. Olha a bagunça. Pegou a W ainda. Ai, 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 ai. Estão jogando. Jogaram a peça. Jogaram a peça, chegou no Jamie. A peça chegou no homem. Vai ter que guardar. Não, vai. Vai. A gente vai. Vai, vai, vai. Beleza, errou o tiro. Tomou pressão. Toma, Bang. Toma, primeiro kill. É, mate. Beleza, nem clicou. Mentira. Ah, bolo. Toma, no cito. Skulls. Skulls. Ele vai ter nós. Legal. Já passa pra cá. Já passa pra cá. Legal. Vai ter que guardar essa 4-nossa. Negócio. Cara, que jogo truncado, né? Cadalhaço. Que jogo, mano. Cadalhaço. Guarda de lá e ganha daqui. Melhor que isso não fica, velho. Porque... O Yuri tá bem posicionado, velho. Tem um bolinho roubado. Beleza, Yuri. Meu Deus. Ai, pegaram o Fallen. Eles sempre penetram, pô. Aí tá sem tempo total, né? Já, já. O Jamie... Jamieão. Jamieismo. Olha aí, ó. Aí, quando acabar, ele vai tentar dar uma varada ali, HS, né? Counter-Terroristas ganham. É isso. É isso. Ela morreu, mano. Ai, ele ainda, né? Separou pra ficar o Fame sozinho e o resto não acompanhar. Mano, muito cuidado nesse bombear. Beleza. Muito cuidado nesse bombear. Esse bombear tá frio. Muito cuidado nesse bombear. Bora, Caterato. Homem tá frouxo. Pegou a W. Como é que o Jamie tem uma W lá atrás, Hélio? Era do Rode passado. Ah, verdade. Beleza, beleza. Esparra tudo esse totem. Que isso? Meteu o louco aí. Legal. Meteu o loucão aí, hein? God. O Jamie adora isso, viu, velho? O Jamie adora isso daqui, velho. Vamos! Boa! 5x3. É ponto, velho. É ponto. 32 segundos. Aqui foi abençoado. Olha lá. 30 segundos. Faz a diferença aqui, velho. Vai fazer a diferença. Olha a diferença aí. 25 segundos. Feito lá no meio. Olha lá. É. Não! Eita. É brincadeira, cara. É brincadeira esse time, cara. É brincadeira. É um mérito. Porra aí, a health e BP é muito bom, mano. Eles conseguirem fazer funcionar 20 segundos um cara no meio lá. Caramba, olha onde o Cello se enfiou, né? Nossa! Tá vivo! E tem alguém por trás. O problema é que tem alguém por trás, ó. Olha lá. Ai! Eita! Valeu. O que deu... A bomba ideia dos caras de C4 plantado é a rataria... Já tinha alguém por trás. Eu não percebi como que o Fitch tava no mercado, velho. Pô, e os caras fizeram isso tudo ligeiro da possibilidade do L ainda, velho. É um CS muito atento, velho. Caramba. Time... O que é isso, cara? Mas é as brechas, né, velho? A gente precisa desses 6x6. Não pode virar 7x5, não, galera. Vamos fazer uma energia positiva aí. Pelo menos o 6x6 nós merece, velho. Pelo menos o 6x6. Legal. Vou pegar umzinho. Já tem informação. Ai. Nossa! 3x2. Eles viram o cacerato. Cacerato. C4 é nossa, velho. Nossa, não tem. Nossa, não tem. Não tem um hit. Não é a melhor opção aí, não, velho. Aí, pegou. Pegou. Nossa, o cara até quebrou tudo. Quebrou tudo. Legal, Roberto. Legal. O que é isso? Olê! Boa, boa, boa. 6x6. Tá ótimo. Tá ótimo. O jogo será jogado. O jogo será jogado. Esse time dos caras... Pô, mano. É embaçado. O time truculento, velho. Cara... Pensei que esse negócio de quebrar os pratos gregor era só em casamento, velho. Em celebrações, tá ligado? Tem restaurante que tem isso, pô. Que good é essa, velho? 6x6. 6x6. Nossa. E já foi C4 na frente, né? Vamos morrer, Jamie. Vamos morrer. Isso, Jamie. Pô, bombear é nosso, velho. Tem que tomar cuidado com os vídeos. Confia. Sempre tem nas costas. Sempre tem. Sempre tem. Isso. Saiu bem. Saiu bem, pô. Saiu bem. Abriu o mapa. 2x2. O Skulls tá olhando. E 2x2, mapa aberto desse jeito, é muito difícil pra você ter, velho. É, eles apostaram meio que uma ida pra B agora que eles ouviram. É muito difícil. É muito difícil. É no meia-volta ali. Eles têm smoke kit. Nossa, vai ser na full trocação. Foi pra eles a full trocação. Pô, Fleet. Você não joga isso daí, não, pô. Não foi nem o Fleet, né? Foi o Fame, velho. E aí, Yuri. Opa. 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 Ai. Engoliu. Engoliu. Vai guardar, pô. Vai ter que guardar. Excelente, mano. God, God, hein. Cilada. Isso aí é cilada. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele... Ele... Ah, mas aí já tá o Feio. Cara, é impressionante, né? Nossa, nossa, nossa. O que os caras... Calma, calma. 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 Nossa, o Tchelo foi, voltou. O F4 caiu. Caiu. Caiu de cacerato. Quarenta segundos. Tão botando pressão. Tão botando pressão. Tão botando pressão. Beleza. Respira. Tô louco! A gente vai ter que ir. Cara, se a gente dá a volta... Mas o Fleet também tá dando a volta. Sempre a gente vai tomar por trás, né? Ai, ainda tinha um Fêmea 8x7. Inacreditável esse round, velho. Oi, tamo muito próximo de quebrar os caras, velho. É um... Fleet. É um roundzinho. Ah, que azedor. Caramba, machucou. 2x5. Já virou 2x4. Vamos ver se, de repente, né? A estrela não brilha. A sorte não muda. Não muda. Ai, pegou a informação. Passou. 10x7. 10x7. Agora é o nosso. Cara, eu vou me apegar. Vai ficar de novo aí. 11x7, né? Já passamos. No primeiro mapa a gente conseguiu, velho. Vamos nos apegar. Às 7 e meia esse jogo ainda tá rolando? Veremos, né? Caso isso aconteça, amanhã seria... Falcons e Red, 8 e meia da manhã. A Toxic Furia, 11 e meia. E Imperial e M80, às 14 e 30. Mas não vai acontecer isso não, velho. Não vai acontecer porque a gente vai virar isso aqui. Ou não vai virar. Ah, olha os tiros do Jaime. Vem que ele me avisou que é um cagado. Aí, Yuri. 12x7, rapaziada. Aqui. Traz pra nós, cacerato. 50 segundos. 16 balas. Traz pra nós, velho. Caramba. 12x7. GG ou OT. OT ou GG. Temos... Cara, é um fator. Eu não vou falar isso na live do Gal, que a galera vai falar. Não. Tá cansado de jogar joguinho. Mas é um fator. Que a VP, ela é mais resistente. Que a FURIA... A VP tá sendo mais resistente. Eles gostam dessa resistência. E a França. E a Flit tá jogando. E é 18 bonecos pra ele. O que mais matou. Tá grandão. VP 12. FURIA 7. A classificação vai ficando aí, né? Postergada pra domingo, né? Porque se perder aqui amanhã... Essa SL Pro League, que já tem Imperial nos playoffs. Já tem MIBER nos playoffs. Chegar aí, né? No sábado do último final de semana. Com dois times ainda brigando, né? Red e FURIA. Tudo na mão do Yuri. Não faz nem ideia de onde tá o FAME, ó. Acabou, rapaziada. Valeu. Valeu. Mereceu. Deixa eu dar VP aí. Deixa eu dar VP aí. Desculpa. Esse CS aí, cara. Esse CS aí. Agora a FURIA irá cair antes mesmo dessa final. Pô, foi uma parte da clássica VP essa aqui, né? É, cara. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti